Oi gente, estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu decidi compartilhar com vocês um pouco do meu fim de tarde, já são 5h20 por aqui. Vou me arrumar agora, eu tava sem maquiagem porque geralmente eu faço a minha maquiagem de manhã, né? Como vocês sempre veem nos vlogs, mas hoje eu não fiz, até agora eu tava aqui de cara limpa. O dia foi mais corrido, fiquei organizando outras coisas, fui no mercado, organizei a cozinha, guardei as compras, limpei a geladeira, enfim, organizei várias coisas. Fui na drenagem linfática, fiz massagem. Depois eu quero falar mais sobre isso com vocês, sobre a drenagem linfática na gravidez. Eu já fazia antes, né, com a Maré de Matias e agora a gente segue fazendo na gravidez. Depois eu até quero comentar com vocês em algum outro vlog, lá nos meus stories, enfim, sobre os benefícios da drenagem linfática para grávidas, tá? Mas é que agora, né, vamos focar, vou me arrumar porque logo mais às 6h eu tenho uma live no perfil da Apenas Anistore. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, a live já vai ter acontecido. Eu não sei se ela vai estar disponível para vocês assistirem depois. Se sim, eu deixo o link aqui na descrição. Se não, só lamento, só digo para vocês uma coisa. Sigam a Apenas Anistore, que a gente sempre está trazendo novidades para vocês. Vou me maquiando aqui conversando com vocês, né? Essa live que eu vou fazer agora, como muitas de vocês já sabem, é sobre a Masterclass Influenciadora de Sucesso, que a gente vai lançar hoje, né, nesse dia que eu estou gravando esse vlog, mas quando vocês estiverem assistindo esse vlog, vai ter sido lançado na semana anterior. Não sei se deu para vocês entenderem, mas é isso aí. Vou fazer uma maquiagem aqui básica. Básica sim, estou a fim de fazer um delineado de gatinho. Ai, gente, essa blusa que eu estou usando é linda demais, depois eu quero mostrar para vocês o meu look. Daqui a pouco eu vou dar uma ajeitada no cabelo também, vou refazer esse coque. Opa, aqui foi muito pigmento branco, peraí. É porque essa base está um pouco escura para mim, aí eu misturo aquele pigmento, né? Enfim, quem já assistiu aí os vídeos de make aqui do canal, os últimos vlogs também. Gente, estava falando da blusa, ela é um tricôzinho manga comprida. Gente, está muito frio aqui, está muito frio. Eu sou super friorenta e tem pessoas que falam que na gravidez a gente sente mais calor, mas eu ainda não cheguei nesse momento. Provavelmente quando a barriga crescer mais, eu vou sentir mais, né? Porque o corpo vai pesando, enfim. Mas eu continuo muito friorenta, está fazendo muito frio aqui. Nossa, eu estou sentindo muito frio. O apartamento fica muito gelado, gente, sério. Assim, eu não estou reclamando, eu estou falando porque eu realmente gosto muito do frio. E está fazendo muito frio e o apartamento fica gelado. E eu adoro, eu gosto muito. Vocês são mais do time calor ou frio? Me contem aqui nos comentários. Prontinho, make feita. Gente, o segredo para fazer um delineado de gatinho rápido é fazer ele olhando de longe. Que aí você não vê muito se ficou torto, se um ficou maior, se ficou menor. De longe assim, tá bom? Aí rapidinho você faz. Deixou o espelho bem longe de mim, sabe? Mas no final até que deu certo. Agora eu vou só dar uma ajeitada aqui nesse coque. Pegar aqui a seiva da Soul Power. E vou aplicando aqui. E vou fazer um baby hair também. Prontinho. Fiz um baby hair aqui rapidinho. Agora eu vou trocar o brinco. Porque como eu estou de coque, eu quero colocar algo para dar um tchan a mais. Espera aí. Ó, vou colocar esse brinco aqui, ó. Que é da marca Joana Joias. Gente, esse brinco, o que acontece? Ele tinha uma pérola aqui embaixo, ó. É lindo, lindo demais com a pérola também. Só que aí, em um dos meus brincos, a pérola caiu. E aí eu fui, tirei a pérola do outro e estou usando só assim. E estou achando maravilhoso. Ele fica lindo dos dois jeitos. Eu gosto muito de brinco assim, ó, nesse estilo. Agora eu vou ali organizar o cenário, né? Só vou colocar o celular mesmo. Acho que vou usar um fundo branco. Posicionar a iluminação. E partiu. Tcharam! Já fiz a live, gente. Foi um sucesso. Nossa, a interação foi simplesmente maravilhosa. Os comentários, as perguntas. Enfim, quem estava lá ao vivo pôde ver o quanto foi boa a live. O computador estava aqui, ó, com o roteiro. Água. Ixi, eu bebi pouca água. Espera aí que eu vou beber um montão agora. Foi muito boa a live, gente. Sério. Foi um sucesso. E a gente abriu agora, né, o carrinho para Masterclass. No momento que vocês vão estar assistindo esse vídeo, ainda vai estar disponível para compra. Só que não vai ter o cupom de desconto. Nesse momento agora, a gente liberou um cupom de desconto que vai até sábado. Hoje é quarta-feira, o cupom vai até sábado. Mas aí, quando esse vlog for ao ar, já vai ter passado esse cupom. Mas ainda tem como vocês adquirirem. A gente vai deixar o link aqui na descrição da Masterclass Influenciadora de Sucesso, tá? Agora, o que eu vou fazer? Já são 7h25 da noite. O Gabriel foi à missa. Eu fui à missa da manhã. Ele vai agora à noite. Depois, ele vai ter que resolver um outro negócio também. Então, ele vai chegar um pouquinho mais tarde. O que eu vou fazer agora? Eu vou preparar uma jantinha para a gente. Eu estava com muita vontade de comer... Fazer, tipo, uma tábua... Uma... Como eu falo? É, tipo uma tábua de frios, queijos, salaminho, essas coisas, sabe? Direto a gente faz aqui para petiscar. E eu gosto bastante. E eu devo fazer algumas coisinhas na airfryer também. Um kibe, bolinha de queijo, alguma coisa assim. Vou ver o que tem ali. Então, eu quero compartilhar com vocês essa montagem. Montagem da mesa, da tábua de frios. Isso vai ser tudo bem simples, mas é algo que a gente gosta de fazer por aqui, sabe? A maioria... Muitas vezes a gente esquenta o almoço, né? Para a janta, mas muitas vezes também eu gosto de fazer alguma coisinha diferente, sabe? Algum petisco, algum lanchinho. E hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu vou preparar por aqui. Vou aproveitar que eu estou sozinha. O Gabriel ainda não chegou. E vocês vão ser minha companhia. Então, venham comigo. Antes de mostrar a preparação da nossa jantinha, deixa eu mostrar meu look super, hiper, mega confortável para vocês. Seguinte, essa blusa é da loja Filha Amada. E ela é de tricô. E eu estou completamente apaixonada por ela, gente. Ela é de tricô. Tem as mangas bufantes. Mas aqui, ó, ela é mais coladinha, sabe? Mais apertadinha. Eu estava louca por uma blusa assim. E agora eu tenho. Ela é muito quentinha, muito confortável. Gente, olhem o tamanho dessa barriga. Estamos de 23 semanas. O bielzinho está muito aparecido. Olha só, gente. O tamanho dele. Eu estou com essa calça, que é uma legging preta básica. Gente, eu estou sendo a grávida que usa legging. Não, calma. Não é também assim. Tipo, nossa, fico só de legging. Não, eu estou conseguindo montar uns looks até legais, viu? É porque eu sempre... Eu temia ser aquela grávida que só fica de legging, sabe? Que não consegue usar mais nada. Mas eu estou conseguindo montar vários looks. Mas eu tenho as legging também, entendeu? Porque, ah, é muito bom, muito confortável. Mas aí eu tento montar looks estilosos também, entendeu? Para não ficar aquela coisa assim. Eu gosto também de colocar blusas mais compridinhas, entendeu? Porque eu me sinto mais confortável assim. Então, sempre que eu estou com a legging, eu uso blusinhas mais compridinhas. Ou um casaco que seja mais comprido também. Que eu me sinto mais confortável assim. Essa legging é das pernambucanas, lojas pernambucanas. Não é legging de grávida. É legging normal. Só que eu escolhi um tamanho maior. Provavelmente usaria o M ou o P, não sei. E esse daqui é o tamanho G. Nos pés eu coloquei um tênis. Sim, eu estou de tênis em casa, hora dessa. Por quê? Porque eu estava com frio, gente. Eu estava com frio. Eu falei, ah, vou colocar um sapato fechado. Para ficar em casa mesmo. Porque eu estava com frio. Aí eu coloquei esse tênis branco. E também para dar opção de look para vocês. Confesso, eu queria montar um look completinho também. Para dar opção para vocês. Aí eu coloquei esse tênis branco. Que eu achei que ficou bem legal. Ó, ficou assim. Aqui eu colocaria um casacão também. Que eu acho que iria ficar legal, sabe? Bom, gente. Então eu vou começar a preparar as comidinhas aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é um negócio muito difícil. Então eu vou colocar uns salgadinhos, uns petiscos aqui na Air Fryer. A minha Air Fryer é da Multilaser. Eu amo. Sou completamente apaixonada. Super indico. Tem cupom de 20% de desconto no site da Multilaser. Vou deixar o link aqui embaixo. E aqui eu vou fritar, então, algumas bolinhas de queijo e kibe. Vou colocando aqui os salgadinhos. E aí depois eu vou colocar um pouquinho de azeite. Ó, por que que eu vou colocar azeite aqui por cima? Porque eu já fiz a experiência de fritar esses salgadinhos na Air Fryer. Sem óleo mesmo. E fica muito seco. Eu particularmente não gostei. Achei que ficou assim bem sem graça. Principalmente a bolinha de queijo. Ela fica muito, muito seca. Sabe? Fica meio estranho. Aí, já fritei também no óleo, no fogão normal. E fica delicioso, né? Só que dá mais trabalho. Muito óleo, enfim. E aí hoje no almoço eu fritei alguns kibis. E eu amei essa opção. E eu achei que deu super certo fazer na Air Fryer. E jogar um pouquinho de azeite assim por cima, sabe? Porque dá um sabor a mais. Ele frita melhor. Não fica tão sem graça. Não fica tão seco. Aí depois eu vou chacoalhando isso aqui. É tipo quando faz os legumes, sabe? Que a gente joga um azeite por cima. Aqui eu coloquei 20 minutos a 200 graus. Mas eu fico de olho toda hora, viu? Eu olho um pouquinho, dou uma chacoalhada. Pra nossa tábua de frios, eu fiz assim, né? Entre aspas. Porque eu nem sei o que vai dar, gente. Nem sei se vai dar certo. Mas eu vou tentar montar aqui nessa tábua que a gente tem de madeira. Gosto muito dela. E vamos lá. Vou pegar as coisinhas que eu comprei no mercado. Vou começar colocando aqui na tábua esse salaminho. Eu comprei ele assim, ó. Que já vem fatiado. Normalmente eu compro salaminho sem ser fatiado mesmo. Só que eu achei que o custo-benefício desse aqui tava valendo mais a pena. Porque eu não queria muito. Eu queria menos. E os outros que tinham lá estavam muito grandes. Enfim. E eu gostei da praticidade dele já vir fatiado. Então vamos lá. Já tô colocando essa vasilhinha aqui. Porque talvez... Eu quero ver se eu monto alguma coisa. Gente, eu vou tentando. Eu vou colocando as coisas e vou imaginando, sabe? Tipo, eu pensei, ah, colocar aqui. E o salaminho vem aqui, sabe? Enfim, eu fico inventando na hora mesmo. Aqui nesse potinho, eu vou colocar alguns chips de mandioquinha. Eu acho isso aqui muito gostoso, gente. Vou pegar essas uvas aqui, que a gente ganhou de uma tia do Gabriel. Eles trabalham com plantação de uva e tal. É a uva mais perfeita, mais deliciosa que eu já comi. Vou colocar alguns moranguinhos aqui perto das... Moranguinhos? Olha o tamanho desse morango. Gente! Vou colocar aqui pertinho da uva. Aqui eu vou colocar... Nossa, ele é grande. Esse queijo tipo golda, ele é delicioso. É aquele que tem essa partezinha rosa, sabe? E a ideia é você montar também essa tábuazinha, né? De frios com coisas que você gosta, né? Você, seu marido, sua família, enfim, gostem. Porque isso que é o legal, assim, né? Você ir colocando coisas que vocês gostam. Eu fui colocar uns amendoins aqui, mas tem só um restinho. Então, eu vou colocar aqui nesse outro... Nessa vasilhinha menor. Aqui temos queijo provolone defumado, que a gente adora. Nossa, é muito bom. Aí eu vou colocar aqui também. Esse queijo, eu vou picar ele aqui. Já vou deixar algumas fatias. Gostei, assim. Vou deixar desse jeito. Olha só. Vou colocar aqui, ó, três bis branco. Só três, porque era o que tinha ali na geladeira. Aí eu vou aproveitar pra deixar aqui do lado das frutinhas. Vou colocar também, perto do bis, uns dois docinhos de banana. Porque a parte aqui é mais dos docinhos, né? Vou colocar aqui perto das frutas. Nesses dois potinhos, eu vou colocar ketchup e maionese. Pra gente comer com os salgadinhos que estão lá na airfryer. E ficou assim a nossa tábua, gente. Ficou, foi chique. Nossa, tá bonita. Assim, quer dizer, eu gostei. Os salgadinhos terminaram de fritar. E o que que aconteceu? Algumas bolinhas de queijo meio que abriram. E o queijo esparramou, assim. Aí, deixa eu mostrar pra vocês o jeito que ficou. Olha, vamos ver o que que dá pra fazer aqui. Eu acho que a hora que a gente for tirando, que eu for tirando elas e colocando num prato, vai ficar melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, gente. Gente, quase uma hora da tarde. Só agora que eu vim dar um oi aqui. Eu acordei, gente. Era umas nove e meia. Fui levantar da cama. Já era quase dez horas. E eu aproveitei pra descansar bastante. Porque esses últimos dias foram muito corridos por aqui. Minha vida tá muito corrida. Muito intensa. Cheia de coisas. E eu falei, ah, vou aproveitar pra descansar. E pra dar uma relaxada no corpo também. Porque como a barriguinha está crescendo. Porque como a barriguinha está crescendo, eu tô começando a sentir um pouco mais na coluna, sabe? Nada demais. O pilates me ajuda muito, inclusive, também pra essas dores na coluna. A dor no nervo ciático, né? Que eu comentei com vocês que eu tava sentindo. E agora eu tô sentindo mais na coluna mesmo, no geral, sabe? Acho que é o peso da barriga mesmo que tá crescendo. Aí eu aproveitei pra descansar mais, pra relaxar o corpo. Agora eu tô aqui cheia de energia. Já almoçou por aqui. Dei uma ajeitada aqui, né? Já fiz aquela make basiquinha. Agora, o que que eu vou fazer? Vou aqui pro meu momento home office. Já tô aqui na minha mesa, de frente pro computador. Garrafa d'água. Eu vou selecionar as minhas fotos favoritas. Que eu tirei no estúdio da Mari Medeiro. Ela é uma fotógrafa daqui de Unaí. Tem um estúdio lindo. Gente, sério. Quem me acompanha nos stories pode ver, né? Mais os bastidores. Eu compartilhei tudo com vocês. E foi uma experiência incrível. Ela é uma fotógrafa maravilhosa. Gente, que estúdio lindo. Que lugar aconchegante. Sério, foi uma experiência incrível. Falei, assim, geralmente tirar foto cansa bastante, né? E foi muito tranquilo. Eu não cansei. Ela é super rápida, super dinâmica, produtiva. Mas ao mesmo tempo, tudo muito tranquilo, sabe? Então, assim, pra quem tá gestante, né? E mora aqui na Unaí. Essa é a minha dica. Ela faz fotos sem ser de gestante também. Mas, como é super confortável, né? Assim, ela até preparou o lanchinho pra gente. É tudo em estúdio, né? Ar-condicionado, enfim. Como é tudo muito confortável, pra nós gestantes fica muito bom, né? Então, agora eu vou selecionar as fotos que eu mais gostei pra ela editar. E é isso. Ai, tô muito animada pra ver essas fotos prontas. Vou dar uns spoilers aqui pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Selecionei aqui as fotos. Gente, nossa, eu tô louca pra ver essas fotos prontas. A Mari, ela vai me dar algumas fotos reveladas também. Então, depois, quando as fotos estiverem prontas, quando eu tiver as fotos reveladas, eu compartilho com vocês também. Porque foto revelada é tudo, né? A foto fica até mais bonita. Ai, tô muito feliz. Muito satisfeita mesmo. Vou até deixar o link do Instagram da Mari aqui na descrição, pra quem for daqui de Nair, região, tiver interesse em contratar o serviço dela. Eu super recomendo. E agora, são quase duas da tarde e três horas, eu tenho ultrassom. Vamos fazer o ultrassom morfológico. Nossa, eu tô muito animada também pra ver o bebê. Esse ultrassom é super importante, né? É um pouco mais demorado, porque mede várias coisas, né? É bem detalhado. Então, tô bem animada pra esse ultrassom. Mas antes, como ainda falta aí uma hora pro ultrassom, eu já tô praticamente pronta. Acho que eu vou passar a mesma roupa aqui, não sei. Talvez troque o sapato. Enfim, eu vou aproveitar esse tempinho pra dar uma organizada na minha vida. Já tem um tempo que eu tô precisando... Eu falo que eu tô precisando fazer uma reunião comigo mesma, entendeu? Dar uma organizada na minha vida, definir algumas prioridades, ver algumas coisas que eu tô fazendo, que eu posso deixar de fazer. Ver aquilo que eu queria estar fazendo no momento e que eu ainda não tô fazendo. Enfim, coisas da minha vida no geral. Então, eu vou tirar esse tempinho aqui agora pra me organizar antes de ir pra ultrassom. Bom dia, gente! Gente, estou eu aqui, sem maquiagem. Qual que tá? Bem mais ou menos. Eu cheguei a agorinha do Pilates. E ontem, depois do ultrassom, eu não falei mais com vocês aqui, né? Eu não filmei mais. Eu acabei esquecendo do vlog, acredita? Mas, enfim, deixa eu contar pra vocês como que foi o ultrassom morfológico. Foi tudo bem, deu tudo certo, né? Tá tudo bem com o bebê. E aí, foi tão engraçado, gente, porque o ultrassom, que era pra ter levado, sei lá, uns 30 minutos, 40 no máximo, levou umas 2 horas e meia. A gente ficou lá na clínica umas 2 horas e meia. Por quê? Primeiro, fez um ultrassom pra medir o colo do útero e depois foi o morfológico, né? E aí, até aí, beleza, né? Começou lá o morfológico, ela foi medindo tudo e tal, não sei o que, ok, peraná. E aí, chegou o momento de medir lá as coisas do coração, ver o coraçãozinho e o Bielzinho estava de bruço. E aí, fica mais difícil de ver, porque meio que dá uma sombra, assim, sabe? Não dá pra ver perfeitinho. Aí, ela falou, né, não, vamos esperar ver se ele vira aqui. E foi, né, esperando, tentando ver se ele virava, dava uma mexida lá e nada dele virar. Aí, ela falou, não, faz um lanche, que já tinha um tempo que eu tinha comido, né? Eu só tinha almoçado e já era umas 3 horas da tarde. Ela falou, não, sai, faz um lanche e, geralmente, o bebê mexe, né, depois que come alguma coisa. Eu aproveitei até pra comer chocolate, porque dizem que o açúcar, né, o bebê dá uma movimentada. Aí, eu, não, beleza, saí, lanchei, comi um chocolatinho, beleza. Eu falei, não, agora ele vai virar, vai dar certo. E aí, vocês acham que ele virou, gente? Continuou do mesmo jeito, de bruço, de boa, lá, tranquilão. Aí, ela falou, não, vamos ter que esperar mais um pouco. Aí, a gente foi, saiu da salinha lá, esperou, ficou lá mais um pouquinho. Aí, eu fui pro banheiro, mexi, assim. A gente conversava com ele, colocava música e tudo, né, né. Aí, no final das contas, pela terceira vez, deu certo. Saiu da posição, né, de bruço, ficou de frente. Aí, deu pra ver o coração direitinho e finalizamos o ultrassom. Mas foi muito engraçado, gente, ele não queria virar pra nada. Ele tava muito de boa, entendeu? Ah, mas aí, foi isso. A gente tentou ver também o rostinho, só que ele também só ficava tampando a mão. Colocava a mãozinha assim, a mãozinha na boca, colocava as duas assim. Mas deu pra ver um pouquinho. Ai, é muito lindo, gente, é muito fofo. Bom, e é isso. Esse vlog de hoje vai ficando por aqui. Uma mistura de várias coisas aí que foram acontecendo nos últimos dias. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar nesse vlog. E não esqueçam de me acompanharem lá no Instagram também, que eu tô sempre interagindo com vocês em tempo real. Bom, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!